Eu tenho que fazer aniversário no mesmo dia que eu. Eu quero meio tipo... meio egoísta. Eu quero... Pra você, Vivi. Eu quero... Eu quero... Nossa! Pô! Pô, Pedro! Vocês gostam que tá gostando do show, gente? Pô, é uma galera, viu? Que bacana! A gente tava pensando, se fosse legal, a gente queria fazer um dia 30. Vocês voltariam no dia 30? Sim! A gente faria outras músicas, assim. Vocês estariam apertando um pouco, mano. Então, fechou. Dia 30, estaríamos de volta, ok? Isso é verdade? É verdade. Peraí, quem daqui viu o vídeo que a gente... Viu o vídeo? Meu Deus! O vídeo no sofá? A gente fez várias posições, aquela que foi a mais legal. É, a posição mais legal foi a que? Foi a tela. Não, tem ideia de ser, porque eu tinha mais de 4 mil visualizações antes de ver. Isso é legal, né, Mariano? Diz que a sua cara é confetida, pois não tá ganhando, sabe? Me usaram de repartir por tudo. Me usaram de repartir por tudo. Me usaram de repartir por tudo. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado!